A onda de roubo aqui na cidade de Cacoal tem aumentado. Não é a primeira vez que estamos citando apenas nesta semana os roubos que vem acontecendo onde pessoas estão utilizando arma de fogo para praticar o delito. Desta vez o fato aconteceu na Avenida das Comunicações no loteamento Serra Dourada próximo ao bairro Paineiras. A pessoa estava trabalhando quando chegou dois elementos a pé e de posse de uma arma de fogo anunciou o roubo levando uma motocicleta Bross e também um aparelho celular um Xiaomi, um pouco X3 além de levar o anel de formatura com a pedra de cor verde que representa a biomedicina. Fato esse que aconteceu no finalzinho da tarde desta última quarta-feira, dia 11 de agosto aqui na cidade de Cacoal. Os elementos, segundo as informações da vítima que registrou a ocorrência, ambos têm uma estatura de aproximadamente 1,70m. Um dos elementos estava com o cabelo tingido de rosa. A arma, possivelmente uma pistola. Após praticarem o roubo, eles seguiram pilotando a motocicleta sentido o bairro São Marcos pela rodovia do Café. A placa da motocicleta que foi produto de roubo aqui na cidade de Cacoal, uma BROS, é QTA 6B95. Qualquer informação poderá ser ligada aí para o telefone 190 da Polícia Militar. O que é isso? 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 O que é isso?